Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, campeonato do Equador, jogo que vai começar a partir das 19h45min, desse dia 30 de agosto de 2020, estarei fazendo investimento no mercado LCS contra o resultado de 3x0 dentro do mercado correto, com uma ordem inicial agora de 12, com a possibilidade de lucro de 8,35% de nossa stake, lembrando que o jogo não pode terminar com esse resultado de 3x0, ganhamos em qualquer outro resultado, beleza pessoal? Temos aí 18 chances de ganhar o nosso investimento e uma só de perder nesse mercado. Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz.